Você já pensou em investir uma parte do seu dinheiro lá nos Estados Unidos? Parece uma coisa super difícil a princípio, né? Você ter que falar inglês, ter que abrir uma conta lá fora, numa corretora ou num banco gringo, ter que fazer uma remessa internacional pra mandar o seu dinheiro que tá aqui no Brasil, lá pro exterior. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que é muito, muito mais simples do que você imagina. Eu mesmo comecei a investir recentemente lá nos estates e vou compartilhar a minha experiência com você nesse vídeo. Vou te falar o porquê de investir no exterior, vou te mostrar a corretora que eu escolhi pra fazer os meus investimentos lá fora e inclusive eu fiz uma parceria com essa corretora pra oferecer um benefício especial pra você que me segue se você tiver interesse em abrir conta nessa corretora também. E por fim, vou mostrar alguns investimentos que você pode fazer lá fora usando essa corretora. Então fica comigo até o final desse vídeo porque agora vou te ensinar a investir nos estates. Eu sou Alexandre Winkler, sou educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube. Eu tô também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tô no site fontedafortuna.com e em todos esses lugares tem muito conteúdo legal pro seu enriquecimento. E pra não perder o costume, eu já vou te pedir o seu apoio a esse projeto de educação financeira de uma forma muito simples. É só você deixar o seu curtir nesse vídeo e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum dos meus próximos vídeos. E no final do vídeo, se você gostar desse conteúdo, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, compartilha com seus amigos, com a família, nos seus grupos de WhatsApp. Porque fazendo isso, você me ajuda a difundir esse canal, a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam de educação financeira. Então já te agradeço muito pelo seu apoio e vamos pro vídeo. Olha só, por que que é importante investir no exterior? Você que já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre falei da importância da diversificação do patrimônio. Diversificar entre renda fixa e renda variável. Na renda variável, diversificar entre ações, fundos imobiliários, dólar, ouro. E o investimento no exterior é uma forma de, ao mesmo tempo, você diversificar, porque você vai dolarizar uma parte do seu patrimônio, vai deixar uma parte do seu patrimônio em dólar. E também diversificar entre países, porque você vai tirar uma parte do seu dinheiro daqui do Brasil e vai colocar lá nos Estados Unidos. Por que que isso é interessante? Porque imagina que daqui a alguns anos o Brasil comece a degringolar total. Crise política, crise econômica, que por sinal não é uma coisa muito difícil e muito rara de acontecer aqui no nosso país. Mas imagina que seja uma crise muito grande, muito profunda, que o Brasil comece a descambar para virar um país como a Venezuela, com uma ditadura, com um confisco de bens e de patrimônio. Nesse cenário, que vamos rezar para que nunca aconteça, quem tiver uma parte do seu dinheiro em outro país, vai ter esse dinheiro protegido das garras do governo brasileiro. Então, por isso é interessante você investir no exterior. E por que Estados Unidos? Nem preciso te falar que os Estados Unidos são o país mais seguro do mundo, com a economia mais forte e com a moeda mais forte de todas. E qual que é o primeiro passo para você investir lá fora? Você precisa escolher uma corretora ou um banco lá no exterior que faça investimentos. Depois de pesquisar inúmeras opções de corretoras, eu escolhi a Avenue. E eu vou te explicar por que eu escolhi essa corretora, mas antes de mais nada, já para matar a sua curiosidade sobre aquele benefício que eu falei no início do vídeo, Eu fiz uma parceria com a Avenue para oferecer para os meus seguidores as 10 primeiras corretagens grátis. E para isso, basta que você clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários do vídeo. Aí você vai fazer o seu cadastro por meio desse link. Porque precisa concluir o seu cadastro, não pode deixar pela metade. E a sua conta sendo aprovada, você vai ganhar as 10 primeiras corretagens que tem uma validade de 6 meses. E é claro que esse benefício só é válido para novos clientes que, repito, se inscreverem por meio do meu link que eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários. Mas vamos seguir em frente que eu quero te falar por que eu escolhi a Avenue. Primeiro ponto, a Avenue é uma corretora que foi criada e pensada para o público latino-americano, em especial para os brasileiros. E ela oferece um atendimento em português, o site tem uma versão também em português e isso já facilita muito as coisas, porque não é todo mundo que fala inglês, que domina o inglês. O segundo ponto, que é um diferencial da Avenue, é que ela oferece um serviço de câmbio integrado. Então você não precisa procurar um outro banco ou um serviço de remessa internacional para mandar o seu dinheiro daqui do Brasil, lá para os Estados Unidos. Você faz uma TED do seu banco aqui do Brasil para uma conta da Avenue aqui no Brasil também. Aí quando você entrar na sua conta da Avenue, vai aparecer aquele valor em reais. E aí por meio do próprio site da Avenue, você faz o câmbio para converter os seus reais para dólares. E aí eles oferecem duas opções de câmbio. Uma é você fazer um câmbio instantâneo, em que você já vai ter os seus dólares no mesmo minuto na sua conta. Esse câmbio, ele é um pouquinho mais caro, ou seja, ele é um pouquinho mais desvantajoso para você. Mas tem uma outra opção, que é um câmbio para o dia seguinte, para o dia útil seguinte. E esse câmbio, ele é um pouquinho mais barato, um pouquinho mais vantajoso do que o outro, e os seus dólares vão entrar na conta no dia útil seguinte. Terceiro fator importante é a segurança. A Avenue é cadastrada na SEC, que é em inglês a Security Exchange Commission. Ela equivale à CVM, a nossa CVM aqui no Brasil. Aqui, todas as corretoras precisam estar cadastradas na CVM para operar legalmente. E lá nos Estados Unidos, as corretoras precisam estar cadastradas na SEC. E a Avenue está cadastrada lá direitinho. Além disso, a Avenue também está cadastrada na FINRA, que é a Financial Industry Regulatory Authority. É uma entidade que visa proteger os investidores lá nos Estados Unidos de golpes, de fraudes. E a Avenue está lá cadastrada. E além disso tudo, a Avenue também é associada à SIPC, ou em inglês, à Securities Investor Protection Corporation, que equivale ao nosso FGC aqui no Brasil. Então, se a Avenue quebrar, tiver algum problema financeiro qualquer, os investidores que estão fazendo seus investimentos por meio dela vão estar protegidos. Próximo ponto é que, como a Avenue foi pensada para investidores latino-americanos e brasileiros, ela oferece também um relatório de impostos que facilita muito para a gente aqui no Brasil fazer a nossa declaração de imposto de renda. Porque sim, a gente precisa declarar aqui para a Receita Federal os investimentos que a gente faz lá no exterior. Se você não declarar, você vai ter problemas com o nosso leão. E esse relatório de impostos da Avenue ajuda e facilita muito esse trabalho. E, por fim, eu escolhi também a Avenue por ser uma corretora com custos baixos. Ela não cobra taxa de abertura de conta, ela não cobra taxa de manutenção de conta, não cobra taxa de inatividade de conta, porque, acredite se quiser, eu vi corretoras lá nos Estados Unidos que cobram taxas de 100 dólares se você deixar a sua conta inativa por seis meses. É um absurdo. E a Avenue não cobra esse tipo de taxa. Além disso, ela também não cobra taxa de depósito ou de retirada. Agora, se você fizer o depósito ou a retirada usando o sistema de câmbio da própria Avenue, se você fizer por outros meios, aí tem taxa sim. E é bom você consultar lá no site da Avenue. E para fazer o câmbio por meio dela, também não tem taxa. O que ela cobra é o IOF, que é o imposto, não tem como fugir. E ela cobra o dólar comercial acrescido de um spread. O spread você também vai ter que pagar, independentemente do lugar em que você vai fazer a sua operação de câmbio. Esse spread varia de lugar para lugar, mas eu acredito que o spread da Avenue está em linha com o mercado, não está muito fora do que é cobrado por outros meios. E o que a Avenue cobra, afinal de contas? Ela cobra corretagem. Quando você faz uma operação, você paga uma corretagem de acordo com essa tabela que você está visualizando aqui na tela. Então, se você fizer uma operação de até 100 dólares, você vai pagar 1 dólar de corretagem. Se a operação for entre 101 e 1.000 dólares, aí a corretagem é de 1 dólar e 50. Se a operação for entre 100 e 1 dólares e 2.000 dólares, você vai pagar 4 dólares e 30 centavos por ordem. E se a operação for acima de 2.000 dólares, você vai pagar uma corretagem de 8 dólares e 60 centavos. Lembrando que se você abrir a sua conta por meio do meu link, você tem as 10 primeiras corretagens grátis que são válidas por 6 meses. E você pode operar na Avenue, tanto pelo aplicativo no celular, como também pelo site. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre como abrir a conta, como fazer as operações na Avenue, porque eu vou gravar depois um vídeo específico te mostrando tudo sobre a Avenue. Como que você abre a conta, como que você faz o câmbio, como que você faz as operações de compra e venda de ativos. Então, esse vídeo aqui vai ser mais genérico, só para te instigar a pensar sobre essa possibilidade de investir no exterior. Mas, prosseguindo, eu quero te falar também sobre os investimentos que você pode fazer lá nos Estados Unidos usando a Avenue. O primeiro tipo de investimento que você pode fazer é investir em ações, ações de empresas americanas. Você está vendo essa imagem que mostra algumas das ações que você pode investir lá nos Estados Unidos. Olha só, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, são todas empresas americanas que você pode se tornar sócio ao investir nessas ações. Além disso, você também pode investir nos ETFs. Assim como existem os ETFs aqui no Brasil que replicam o índice de mercado, lá nos Estados Unidos também existem ETFs que replicam algum índice lá do mercado americano. Então, você está visualizando aqui nessa outra tela alguns ETFs negociados lá nos Estados Unidos. Então, tem, por exemplo, os ETFs que replicam o índice Standard & Poor's, o SPY, o IVV, o VO, são três ETFs que replicam esse índice. Tem um ETF que replica o índice Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, que é o ETF QQQ. E existem muitos outros ETFs além desses. E duas vantagens dos ETFs americanos em relação aos brasileiros é que a taxa de administração deles é muito menor do que a dos ETFs nossos e também os ETFs americanos pagam dividendos para os cotistas. Aqui no Brasil, os ETFs, eles reinvestem os dividendos no próprio ETF. E lá nos Estados Unidos, não. A cada três meses, por exemplo, você recebe na sua conta os dividendos daquele ETF. Uma terceira possibilidade de investimento são os rates, que equivalem aos nossos fundos imobiliários. Também você tem dezenas, centenas de rates americanos para poder investir. E uma quarta possibilidade de investimento que você pode fazer pela Avenue são os ADRs, que são uma forma de você investir em empresas que não são dos Estados Unidos. Por exemplo, se você quiser investir em uma empresa europeia, você pode investir nos ADRs dessa empresa. E aí você não precisa pegar o seu dinheiro e mandar lá para a Europa. Você investe pela sua conta Avenue nos Estados Unidos. E vou também fazer um vídeo falando com mais detalhes sobre esses investimentos nos Estados Unidos. Como eu mencionei, esse vídeo aqui é só uma introdução para você pegar o gostinho pela coisa. Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui, me conta o que você achou do vídeo. Me conta o que você achou da Avenue, se você já investe lá, como está sendo a sua experiência. E não se esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, nos seus grupos de WhatsApp e de se inscrever aqui no canal. Eu desejo muito sucesso para você nos seus investimentos, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. e a gente se encontra num próximo vídeo aqui do canal Fonte da Fortuna. Fonte da Fortuna.